No vídeo de hoje você vai aprender passo a passo como criar renderizações panorâmicas em 360 graus, tanto imagens quanto vídeos, direto da Unreal Engine 5, de forma simples e sem precisar de nenhum plugin externo. A ideia é sair daqui com um workflow simples, configurar o projeto, ativar o modo panorâmico, renderizar e preparar o arquivo para o YouTube, Facebook ou até para visualizar no seu headset VR. Bora lá, eu já estou com a Unreal aberta e estou usando esse projeto de interiores de arquitetura para o exemplo. Tem um sequencer básico com 25 segundos de frames e uma cine câmera comum, isso já basta para a gente começar. O primeiro detalhe importante é que a opção do render panorâmico fica dentro do MoveHenderKeyer, mas só aparece se a gente ativar um plugin específico. Então só ir em Edit, Plugins, digitar Render na busca e ativar MoveHenderKeyer Additional Render Passes. É esse plugin que dará funcionalidade, só reiniciar. Agora podemos abrir o MoveHenderKeyer a partir do Level Sequencer. Ao clicar em Settings, poderá desativar ou deletar o render padrão e habilitar o Panoramic Rendering. Nos parâmetros de Panoramic Settings, temos três opções principais que controlam a forma como o panorama 360 graus será construído no MoveHenderKeyer. A primeira delas é a quantidade de passos horizontais. Esse valor define a quantidade de divisões horizontais, ou seja, ao redor do eixo de rotação e O, o panorama será renderizado. Na prática, a câmera vai girar em 360 graus e dividir essa volta em partes iguais, por padrão vem em 8. Isso significa que a câmera fará 8 capturas diferentes, cada uma cobrindo 45 graus do espaço. Quanto maior esse número, mais cortes horizontais serão feitos, o que resulta em um panorama mais detalhado e preciso. Porém, é importante lembrar que isso também aumenta o tempo de renderização, já que o motor precisa calcular mais imagens. O segundo parâmetro é a quantidade de divisões verticais. Esse controla quantas divisões no eixo vertical, que é o pitch, serão necessárias para cobrir toda a esfera, do topo ao chão. O padrão vem em 3, então teremos 3 camadas verticais. Uma cobrir na parte de cima, outra o meio e a última cobrir na parte inferior da cena. Assim como no caso do horizontal, quanto maior o número, mais tiles serão renderizados na vertical, garantindo um resultado mais nítido, mas com maior custo de processamento de memória. Por fim, temos o Follow Camera Orientation. Quando essa opção está desmarcada, o panorama é sempre gerado de forma fixa, cobrindo todo o espaço ao redor da posição da câmera, independente de para onde ela está apontando. Já quando a opção está ativa, o panorama fica ancorado à orientação da câmera, acompanhando a direção para onde ela está olhando. E é o meu caso. Esse recurso é especialmente útil em situações que a câmera está em movimento dentro da cena, e você precisa que o panorama siga essa rotação ao longo da animação. Sobre resolução, o padrão confortável é 4K monoscópico. O que funciona, mas ainda pode parecer um pouco pixelado dependendo da cena. Se quiser nitidez de verdade, minha dica é renderizar em 8K e depois reduzir para 4K na exportação. Esse downscale deixa o resultado muito mais limpo e reduz a pixelização, mantendo o arquivo leve o suficiente para um playback estável. Antes de renderizar, salvar a saída em uma pasta. E vamos dar uma olhada em uma opção avançada que faz toda a diferença. Dentro do Panoramic Rendering, podemos habilitar o Allocate History Per Pane. Ao renderizar, a Unreal exibe um aviso informando que os renders panorâmicos não conseguem utilizar o TAA, que é o Temporal Antalyzing. Se a opção estiver desabilitada, a Unreal automaticamente desliga o Antalyzing, resultando em uma imagem sem suavização dos serrilhados. Com ela ligada, o visual fica mais fiel, leva um pouco mais de tempo para renderizar, mas compensa. Recomendo deixar desativado enquanto faz testes com o render. E quando estiver tudo pronto para o render final, ativar essa opção para ainda melhor resultado. Outro detalhe é que esse sistema não suporta a exposição automática. Então, se estiver utilizando no seu projeto, recomendo que altere a exposição para o manual e ajuste os valores no pós-processo volume. Se não, o render será todo preto. Vou só salvar como um preset. E depois de verificar e ajustar, então é só clicar em render local e deixar a Unreal fazer a mágica. Ao terminar, você terá sua imagem ou sequência de imagens em 360. Se for apenas uma imagem, dá para visualizar em players que suportam equirretangular. Ou se não tiver, pode utilizar um site como o Render Staff, onde é só arrastar para carregar que dá para visualizar perfeitamente. Com a adição de controles para navegar, funciona muito bem. Se você optar por renderizar uma sequência de imagens, poderá transformar esse material em vídeo facilmente utilizando qualquer software de adição. No meu caso, eu utilizo o Adobe Premiere Pro para importar as imagens e exportar o arquivo final em formato de vídeo. Só preciso definir que o vídeo é VR, definir qualidade máxima e já posso exportar rapidamente. Tenho duas observações rápidas. Se você renderizar direto em 4K na Unreal e exportar em 4K, é comum a imagem ficar meio pixelada. O truque é renderizar em 8K e quando for exportar, colocar em 4K. Dessa forma, resolve isso muito bem. Se você insistir em manter 8K até o final, alguns computadores podem sofrer na reprodução. Por isso, considere a estratégia do downscale. Para assistir no seu headset de realidade virtual, basta transferir o arquivo MP4 diretamente para o dispositivo. Ou abrir em um player no PC que seja compatível com vídeos 360 graus. Já para publicar no YouTube ou Facebook, é só enviar o arquivo como vídeo 360. Essas plataformas reconhecem automaticamente os metadados no formato equirretangular monoscópico e exibem a experiência imersiva corretamente. Se for imagem 360 estática, também dá para publicar ou visualizar em aplicativos específicos. Então, resumindo o workflow. Primeiro, precisa ativar o Additional Render Passes nos plugins. Habilitar o Panoramic Rendering no Movie Render Queer. Ativar o Allocate History Per Pen para melhorar a qualidade, sombras e anti-alize no render final. Renderizar em 8K quando quiser máxima nitidez. E fazer o downscale para 4K se quiser deixar mais leve. Feito isso, pode publicar e assistir onde quiser. YouTube, Facebook, Desktop Player ou Headset VR. Perceba que quando não ativamos essa opção do Allocate, o render não sai tão fiel como na Viewport. Está sem sombras e sem efeitos. Nesse outro render, eu ativei e agora sim. Temos as imagens bem melhores. Sendo que renderizei em JPEG e não em XR. Que sairia ainda em melhor qualidade. E é isso, simples, direto e com resultado profissional. Tudo nativo da Unreal Engine 5. Faça experimentos, crie seus próprios vídeos para compartilhar. E se quiser se aprofundar mais sobre o SQL Server, reveja toda a playlist. Qualquer dúvida, fique à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima aula. Valeu! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL